Uma palavra para o Bussos a Brasil, o novo reforço de São Paulo, que está agora desembarcando agora em Brasil. Pessoal, chegada do Bussos nesse momento, o novo reforço de São Paulo, disse que está contente, não pode falar muito agora, vai falar na coletiva de apresentação do novo reforço de São Paulo.